A CIDADE NO BRASIL Finalmente nos enviam então aqui um par de terrobski para usar nas livestreams e alguns vídeos com facecam. Não vou usar sempre, mas de vez em quando vou fazer um videozinho com eles. Nunca experimentei, a primeira vez que vou experimentar, desde já. Se vocês quiserem comprar periféricos ou assim, usem a Gamer Shop e utilizem o código de desconto que está sempre na descrição. Código de desconto que já vos ajuda. Gamer Shop é fixe, vocês sabem que vai aparecer altamente aqui do canal. Felizmente dá muito apoio aqui ao canal. E temos então aqui os óculos da GUNAR. Este modelo, vai estar aí na descrição um link direto para este modelo também. Não sei o que é que vocês acharam, eu acho este modelo bonito, branco, simples. Vou começar por abri-los, mas já deixarem aí um super like. Às 6h30 temos um mega vídeo, por isso é que este vai ser mais pequeno. Vejam o vídeo às 6h30. Aqui diz, joga mais e protege os teus olhos. Depois diz, pronto, já vou tentar. Abre-se a caixinha assim, estão a ver? Por acaso a caixinha está fixe. Ele aqui a coisa que nos disse porquê. Aumenta o contraste para maior precisão e eficácia. Melhora os detalhes para uma visão mais clara e precisa. Reduz o deslumbramento da vista borrosa, ou seja, do desfoque tipo. Melhora a resistência visual para desfrutar de sessões largas de jogo, ou seja, mais horas de jogo. E reduz a fatiga visual e prevém olhos secos. Quando vocês começam a usar dois olhos, isso reduz. Como é óbvio. Pessoal, eu acho que foi uma aquisição boa para mim. Visto que eu às vezes estou a jogar muito. Por isso, eu vou abrir a caixinha. Quero abrir sem estragar. Assim por aqui. E assim. Eles vêm com uma bolsinha para eles. Para vocês terem guardadinhos sempre limpinhos. Vem também com um mini manual. Assim, ok? Isto eu não vou ler, não é? Mas se vocês quiserem dar uma vista de hoje quando comprarem nos vossos, tudo bem. Ao tirar os óculos assim. E eles vêm totalmente bem protegidos. Por acaso, vêm bem protegidos. Assim. Tirar isto com cuidado, que é para não estragar nada. Tirar isto para não estragar nada. Está. Para deste lado. Prontos. Como podem ver, nas laterais deles, eles dizem gunar. Não sei se está para ver muito bem. Mas, nas laterais, tanto como na lente esquerda superior aqui em cima, diz gunar. Não sei se conseguem ver muito bem. Desde já, vou meter-los para experimentar. Sei lá. É estranho, mas. A sério, sinto-me muito estranho. Mas, sei lá. Dá um ambiente diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aliás, não tem nada a ver com um óculos de sol. Muitas pessoas podem dizer que é óculos de sol. Sinceramente, eu tenho aqui uns, exatamente, só que são de sol. Eu, a sério, sinto uma diferença bem grande. Deixa eu ver lá com um sol. Tipo, não sinto nada a mudar, tipo, nos meus olhos, com os óculos de sol. Mas, aqui, é muito estranho. Parece que fico com mais precisão. E eu não estou a trolar, mano. Parece que dá focos. Eu estou a olhar para o Jack. Há mais para ver, porque eu nunca tinha experimentado uns. E, realmente, isto é engraçado. Sei lá. Não pesam. Não pesam. Eu não sinto uns óculos pesados. Como sinto aqueles quando andam na rua. Assim, começam-me a pesar. Não pesam. Sei lá. São bem leves. E é bem fixe. Por acaso, olhar para cá com eles, assim. Sei lá. Vê-se uma coisa diferente. A luz está totalmente virada para mim e não me está a afetar tanto. Sei lá, mano. É uma... Digamos que uma sensação totalmente diferente. Queria ver se só se vinha aqui a dizer, assim, alguma coisa demais. Pronto. Isto tem tudo em inglês. Ah, não. Tenho aqui em espanhol. Em espanhol. Mas pronto. Os óculos são sensibilmente caros. É verdade. Estes acho que é 60. Acho que é 60. Existem preços maiores ainda. Eu tenho um dos mais baratos. É os de 60. São bem correiros estes. Estes são os mais bonitos, na minha opinião. Por isso é que eu também escolhi estes. Por serem os mais bonitos. Ah, porque estes escolhi para ser melhor. Melhor isso. Não sei qual é a diferença, mas... Eu acho estes grunar extremamente bonitos, mano. Este vídeo é mesmo super pequeno, mano. Mas... É super pequeno. Porquê? Porque logo às sete e meia temos um vídeo hiper mega grande. Mais de uma hora de vídeo. Sim, sim. Estão a ver bem. Por isso, apanhem este vídeo com likezinhos. Pessoal, não esqueçam de dizer aí. Se algum de vocês tem óculos gonar. Ou se alguém vai comprar. Só por curiosidade. Se comprar alguma coisa na Gamer Shop. Eles enviam a casa. Podem pagar no arco de entrega. E... Usem o código Tiago. É assim que dá-vos 5% de desconto. Parece que não. Mas já ajuda. 5% ou 3%. Já nem me lembro. Mas usem o código que se ajuda sempre. Manos. Também... Sério isto... Eu acho que a mim... Nota-se uma certa diferença, realmente. É muito estranho estar a jogar assim. Porque não estou habituado a estar com óculos. Mas... Parece que dá uma sensação bem fixe. E são bem leves. É isso que eu gosto deles. É que eles são muito leves. Se olhar para o espelho. Eles são super leves. São bonitos. São tipo transparentes. Nem é branco. Isto é mesmo tipo transparente. São bonitos. Eu acho. Pelo menos eu gosto bastante deles. Se vocês tenham outras cores. Se quiserem. Gunar. Gunar de Gunon. Não. Estou a brincar. Pessoal. Isto é um vídeo super pequeno. É verdade. Mas para eles também. Não tenho muito para falar sobre uns óculos. É tipo... Esta tecla. Não. Não. É um óculos. Se Deus quiser guardar. Basta fechá-los. E... Andá-los para dentro. Olha lá para dentro. Da minha capinha. E fechar. E posso roubar para onde eu quiser. Ok? Pois é sim, manos. Eu espero que vocês tenham gostado deste unboxing. Aqui dos óculos da Gunar. Não tenho muito para fazer review isto. Como é óbvio. Mas... Sem dúvida que são uns óculos bem bacanas. Bem correiros. E para gaming isto. Vamos ver se para melhorar a minha skill. Pá. Pessoal. Muito obrigado todos viram. Já sabem. Isto foi patricionado pela Gimba Shop. Muito obrigado a Young Gimba Shop. Sempre a bombar. E manos. Digam aí o que é que vocês acham. Se já alguma vez utilizaram. E a opinião sobre os óculos Gunar. Muito obrigado. Fiquem aqui dos meus Gunar. Logo no vídeo às 6h30 bem grande. Até logo pessoal. Fica bem. Tchau.